a sociedade. Perfeito, CSE. Eita, polêmica danada. Eita, polêmica. Que briga da gota. De que vai dar isso aí? De todos os assuntos. De todos os assuntos. É o assunto mais comentado nas rodas em Palmeiras. Rapaz, eu estou acompanhando de longe, né? Estou vendo aí. Eu digo a vocês que não faço parte da diretoria. Eu, como prefeito, procurei ajudar o CSE. Ajudar e muito. O CSE financeiramente. Estou vendo aí vários grupos brigando pela direção do CSE. Eu não sou advogado. Eu vi que terá uma eleição semana que vem. A eleição vai ser feita. O apoio ao CSE a gente vai discutir na gestão de Júlio ou na gestão da tia Júlia. Eu sou um torcedor apaixonado pelo CSE. Mas quando a política entra dentro de um clube de futebol as experiências mostram que tem que ter muito cuidado. O CSE tem que estar nas mãos de quem ama o CSE. Porque o CSE não é fácil administrar o CSE. É um clube que tem um saldo devedor muito grande. Tem um passivo na justiça muito grande. E eu torço que se entendam que aquele que tiver legitimidade aquele que tiver o melhor direito então vai assumir a direção do CSE na hora certa. Vamos sentar. Eu tenho muita simpatia pelo Barbosa tenho simpatia pelo Guru e pelo Antônio Belino e creio que o CSE assim como eu tem seus ciclos. E acredito que pode começar sim porque não um ciclo novo no CSE. Então não fui procurado pelo Barbosa em nenhum momento não fui apesar de ter uma boa relação com ele fui procurado pelo Guru pelo Antônio Belino e naturalmente farei o que puder para apoiá-los e estou com eles. Então espero que a diretoria nova do CSE possa fazer um grande trabalho botar o CSE mais longe quem já colaborou contribuiu ótimo parabéns assim como eu também já estou terminando meu ciclo e eu espero que vai ter eleição vai ter eleição na próxima quinta-feira foi convocada pelo Conselho Deliberativo o Conselho Clube era o Onofre que tinha a prerrogativa de convocar a reunião o Onofre ele convocou a reunião e aí eu disse nas quatro linhas joguem dentro da lei e está tudo certo quem está certo não está errado quem está certo então se o estatuto define que tem que ter eleição faz a eleição mas eu tomei uma decisão e o Guruba esteve comigo agora na eleição foi muito à rua foi muito importante e eu declaro aqui meu apoio a chapa do Guruba e do Antônio Belino nada contra ninguém eu não sou de vetar ninguém não trabalho vetando ninguém mas eu tenho que me posicionar até porque o apoio foi dado até na época que o Guruba foi presidente e recebeu o apoio também também então eu torço muito que eu torço muito que o Guruba e Antônio Belino possam agora dar uma contribuição ao CSE confio muito na capacidade do Guruba ele já mostrou que tem um carinho gigante pelo clube eu não voto isso é minha opinião eu não voto eu não sou eleitor como foi anunciada agora a permanência a continuidade do atual presidente José Barbosa o Barbosa por mais dois anos o estatuto quem define os meus atos como prefeito são definidos pela constituição federal estadual e a lei orgânica do município um clube tem seu estatuto segue-se o estatuto e tudo certo então entre dizer ser e querer são verbos no infinitivo mas tem sentidos diferentes então vamos usar o estatuto e aquele que tiver direito vai presidir e dirigir o CSE eu particularmente eu Júlio Sérgio da Silva eu estou apoiando o Guruba e Antônio Belino só depois da eleição que resolve a situação pois é se eu for vencido ótimo for vencido está vencido e acabou fica certo mas assim eu não posso eu não sou de Ana nunca fui de Ana eu sempre tive um lado e aqui publicamente tem que dizer minha posição não porque eu vou ver quem for melhor é melhor não não tem isso meu lado é o lado do Guruba e Antônio Belino valeu prefeito muito obrigado mais uma semana eu não sei se eu for vencido